Três crianças, uma de oito anos e uma de onze... como é que pode isso, né? Oito anos de idade. Gente, uma criança de oito anos... isso é criança de oito anos de idade. E uma de onze anos de idade. Você sabe o que essas crianças estão fazendo? Roubando o comércio. Depredando as vidraças, as portas de vidro, um prejuízo imensurável. E aí, depois que quebram os vidros, eles roubam, levam tudo que tiver à frente, né? É o momento oportuno ali pra pegar tudo e achar que vai sair ilesos. Que coisa, hein? Pois é, foram apreendidos aí, suspeita de terem furtado uma ótica no centro de Três Lagoas, de acordo com a polícia militar. Essas crianças, inclusive, já são conhecidas, Elas vêm praticando esse ato de furto e estabelecimentos comerciais aqui da nossa cidade. E com eles, com essas crianças, a polícia encontrou aí muitos itens, hein? Muitos itens. Incluindo aí os itens que foram roubados nessa ótica. Pedra arremessada, objetos roubados, subtraídos por essas crianças. Podemos mesmo considerar um garoto de 16 anos menor de idade? Se o de 8 já tá roubando o comércio, assaltando o comércio? E a culpa é de quem? Uma criança de 8 anos deveria estar estudando, deveria estar aprendendo alguma coisa? Os pais têm uma boa parcela de culpa nesse tipo de educação aí, não é mesmo? Pois é, o Conselho Tutelar foi acionado, a polícia pegou aí essas crianças e agora estão na mão das autoridades. Os pais foram chamados também, né? E a gente espera... É o fim do mundo mesmo. Isso é muito sério, essa notícia é muito séria. Talvez seja a notícia mais séria desse programa hoje. Você tem uma criança de 8... Já pensou, Cacá? 8 anos de idade? 8 anos de idade era pra estar dormindo às 5 da manhã, às 4 da tarde? 8 anos de idade na rua, quebrando o comércio e roubando. Né? Tem pai, não? Tem mãe, não? Cadê o pai? Cadê a mãe? Né? Cadê o pai e a mãe que permite que o filho fique à madrugada? A noite foi feita pra dormir, pra descansar. Né? Os adultos, a grande maioria, claro, evidentemente, descansam à noite. E agora, o contrário, as crianças ficam acesas e pra roubar. Uma criança dessa pega um revólver, né? Lá na frente, vira um marginal, mata a gente, pinta a desgraça. É verdade. Se não for corrigido agora, é uma planta. De que forma essa planta tá sendo aguada? Como é que essa planta tá sendo cuidada? Uma criança de 8 anos de idade. É por isso que você vê aí e fala assim, ó, aquele cara ali é o maior bandido, rapaz, aquilo ali é o capeta, aquele cara. É isso aí, ó. Porque quando era criança não foi corrigido. 8 anos de idade, roubando no comércio da cidade, dando prejuízo. Os pais têm que rever isso aí. Às vezes não tem nem amor ao filho, porque se tivesse, certeza absoluta, o filho não tava roubando de noite, não. O meu pai passou fome pra dar comida pra gente dentro de casa, não deixava faltar. É que essa nova geração também não se contenta só com comida, não, viu, Cacá? Essa nova geração de hoje, é... Sabe, também não quer pegar... Hoje eu tava conversando com uma menina, ela falou assim, falei, você cozinha? Falei, eu não gosto de cozinhar, não. As minhas irmãs com 8 anos de idade já estavam fazendo comida dentro de casa. Fazendo arroz, feijão, sem reclamar, limpando a casa. Hoje é isso aqui, o tempo todo, na internet. E se você falar alguma coisa, manda esperar, xinga o pai, xinga a mãe, usando o Wi-Fi que a mãe paga. Então hoje tá esquisito. Tá ou não tá, pulseirinha? Com certeza, Luiz. Tá esquisito. Eu tenho pena também. Nós estamos vivendo uma geração, é uma geração que eu vou te contar. Pra botar na cabeça deles, que o único jeito de vencer na vida é estudando e trabalhando, tá difícil. Tá muito difícil. E quando a gente vê uma criança de 8, 11 anos fazendo isso aí, é revoltante também. Né? É triste e revoltante.